Notícias de política. O Partido Social Democrático, o PSD, nos últimos 30 dias filiou 12 prefeitos no interior de Minas Gerais e nos próximos 60 dias pretende filiar mais algumas dezenas de prefeitos no Estado. O deputado estadual Cássio Soares, presidente do PSD de Minas Gerais, disse que este movimento é uma estratégia para fortalecer o partido e é uma aposta para o crescimento da sigla nas eleições de 2024. Nessa quarta-feira, o prefeito de Piuí, doutor Paulo César Vaz, o prefeito de Passos, Diego Oliveira e o prefeito de São Sebastião do Paraíso, Marcelo Moraes, se filiaram à sigla. Em suas redes sociais, o deputado Cássio Soares deu as boas-vindas aos três prefeitos. Já Paulo César Vaz diz que o PSD é o partido que mais cresce no Brasil. Acompanhe. Pessoal, dia muito importante para o nosso PSD de Minas Gerais. Estamos aqui no dia feliz, filiando três grandes prefeitos, competentes prefeitos. Diego Oliveira, prefeito da minha querida cidade de Passos, Marcelo Moraes, prefeito de São Sebastião do Paraíso, doutor Paulo, prefeito de Piuí, minha querida cidade de Piuí. São cidades do nosso sudoeste de Minas e os três vêm fazendo um ótimo trabalho. Confiaram na gente, confiaram no nosso partido como um instrumento para poder melhorar a vida das pessoas através dessa atuação partidária. Aqui, em nome de todos os nossos filiados, do nosso senador Rodrigo Pacheco, do ministro Alexandre Silveira, do nosso presidente nacional, Gilberto Kassab e dos nossos parceiros, deputados estaduais e federais, estamos aqui agradecendo a confiança de vocês e dizendo, juntos, vamos mais longe e atendendo mais pessoas em cada uma dessas cidades. Olha, eu quero agradecer muito a receptividade, deputado estadual Cássio Alves, de todos os integrantes, deputados, que fazem parte do grupo PSD, número 55, o partido que mais cresce no Brasil e o partido que mais cresce, não somente em número de prefeitos, em qualidade de gestão das prefeituras de Minas Gerais. Fazer parte desse time, me enche de orgulho, assim como o Marcelo, como o Diego de Passos, é muito bom. E sempre na política pregar uma coisa, chama diálogo. Entender as situações de todos os grupos da cidade, entender a situação dos nossos munícipes e conseguir dialogar com todos eles, chegando no bem da nossa população, no que nós queremos para a nossa cidade. Então, meu muito obrigado pelo convite, fico muito grato de retornar para a Piuí, sendo membro do partido PSD.